O Instituto Federal do Piauí, todos devem conhecer, faz parte da Rede Federal de Ensino Tecnológico. Nós, lá no estado, nós temos 21 unidades espalhadas em todo o estado. Temos a reitoria e mais 21 campi. Todos esses campi, cada um precisa de infraestrutura própria para acesso à internet, para distribuição desse sinal dentro dos laboratórios. Alguns consomem serviços internos, alguns sistemas são específicos de cada um desses campi. Então, durante um determinado tempo, nós conseguimos comprar ou adquirir uma parte da infraestrutura para todos esses campi. Só que começou a ter uma parada, os recursos começaram a ficar mais escassos, e nós tivemos que tomar algumas estratégias. Fizemos um grande investimento em data center, por volta do ano de 2010, mais ou menos. Fizemos uma boa aquisição. Só que nós não conseguimos, de acordo com as nossas prioridades lá, fazer as aquisições, por exemplo, de contratos de manutenção, e de refresh de todos esses equipamentos. Então, a nossa infra foi perdendo tanto em qualidade como em qualidade. O meu histórico de hoje está com 91% da sua capacidade. Eu tive perdas de disco durante os últimos anos, muita queima de disco. Todos eles já estão vencidos, já equipamentos com mais de cinco anos. E, no ano passado, por uma decisão estratégica, nós iniciamos a fazer pesquisas na cloud. Fizemos algumas POG com Azure, com AWS. Fizemos algumas tentativas. Iniciamos um processo de contratação. Começamos a fazer alguns artefatos. Mas vimos que nós tínhamos um outro problema, que era a falta de capacitação nossa técnica em fazer contratos desse porte. E, felizmente, tivemos a grata surpresa de saber que o CAMIPOG estava encabeçando uma contratação desse porte. E fizemos a adesão na fonte. Hoje, nós vemos que foi uma decisão totalmente acertada, porque, esse ano, nós não conseguimos praticamente recuperar nada do nosso parque. E, em cima disso, nós, na verdade, descobrimos que nós já usávamos nuvem há muito tempo, porque o nosso serviço de e-mail já é o G Suite há muito tempo, então nós já éramos usuários de nuvem. Hoje, isso vai fazer com que nós tenhamos portabilidade dos nossos sistemas para a nuvem. Isso vai fazer com que nós possamos ter novas possibilidades. Então, aí você tem hoje recursos de BI, recursos de inteligência artificial, que, a partir do momento que eu começo a colocar os meus sistemas na nuvem, vai me facilitar bastante a utilização desse tipo. E, no caso do Instituto, a gente vê ainda uma outra possibilidade, que é a criação de novos cursos, preparando os nossos alunos para esse novo mercado, que hoje já é carente de profissionais. Então, nós vamos vendo também, na utilização da nuvem, de aproveitar esses pertais para trazer para os nossos professores isso, trazer para os nossos alunos e criarmos um novo curso, atualizar os nossos cursos, preparando eles justamente para essa realidade, essa nova realidade. Não somente para os nossos alunos, mas também para toda a nossa equipe de infra. Nós, no Instituto, temos equipe própria. Então, nós temos analistas próprios, nós temos analistas de infra próprias, que é um pouco diferente de alguns outros órgãos, que, em geral, são contratações de terceirizados. Então, os nossos próprios servidores, a gente já teve uma conversa lá, disse, olha, nós vamos ter que repaginar vocês. Vocês estão muito acostumados de infra botando a mão na massa, vocês agora vão gerenciar a infra a partir de um computador, é só através de software. Então, isso vai nos dar uma possibilidade até de reformular todos os nossos cursos da área de TI, porque vai nos trazer também um novo conhecimento e preparar para que nós possamos colocar os nossos alunos nesse novo mercado. Então, vamos lá.